Um momento aí. Bem pessoal, nós estamos aí com a professora Rosana, que é ao mesmo tempo colega de trabalho que foi aí da professora Gregório, é também comadre dela. Professora Rosana, momento difícil esse, né? É, é um momento muito difícil, que todos nós estamos sofrendo, mas que a gente está segurando a mão de Deus para pedir força para toda a família. Já disse que você acompanhou esse processo de angústia da família, você teve que ir lado a lado, né? Sim, é muito difícil, mas Deus vai juntar e nos dá força para superar. Ela está em um bom lugar, eu acredito. Agora, como aceitar essa situação, se a gente vir aqui, aparentemente, a professora Gregório, até dias atrás, estava bem. De repente, uma ducha de água fria. 21 dias atrás, eu vi uma cena, ela inclusive fez parte das Santa Teresinhas, nos festeios de Elas Bom Veloso, e 21 dias depois, acontece isso. Como aceitar essa situação, professora Rosana? É muito difícil. A gente não... Não, senhor, não. Situação difícil. Obrigado, professora Rosana.